Então vamos conferir aí as notícias de segunda-feira, o novo banner, vamos ver aí o hype da galera referente ao Cardia, referente ao Sutil, como que tá a turma aí, qual que está o maior hype E vamos finalizar com as nossas ideias diárias também e bater um papo durante isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nain Distance Away, então bora conferir Primeiro nós teremos mais um personagem na pool, teremos um banner duplo, né, de Gestalt mais Alune E já conta com a informação, é, depois do evento, Alune vai juntar-se a piscina de confocação antecipada, mas Gestalt não Vai level 10 ou mais Então cara, isso aí, o que que acontece? É, cara, depois tem que ver se tem uns memes interessantes aqui, hein Quem sabe faça um vídeo dos melhores memes O que que acontece? Isso aí é interessante, ainda mais agora que eles estão adicionando aí os upskills dos... Como é que fala? Como é que fala dos SS aqui, né, olha só, já tivemos Poseidon, Athena, Hags, vamos ver se realmente teremos Hypnos e Kanatus aí nas próximas duas semanas para termos certeza Isso faz com que a gente tenha uma facilidade maior, né, pra pegar as cópias deles e evoluir eles mais rápido Porém, os personagens SS, SS que não estão na pool, Artemis, o Alune, o Oxeus, por exemplo Acaba que a gente vai conseguir pegar menos cópia dele Eu acho legal adicionar os SS e EX na pool Mas por causa desse motivo, né, porque vai dar pra pegar, por exemplo, o upskill da Athena E eu poderia pegar ainda o upskill dela vindo como cópia Tá, é legal porque ela tem que ficar 455, mas vai ter um momento que você já vai ter uma Athena upada Já vai ter um Hags upado, ou já tenha, e aí vai continuar vindo esses personagens Agora não, o Alune, quem não investiu nele, vai poder, quando decidir investir nele, talvez já tenha uma, duas, três cópias dele Vai economizar aí, vezes dois livros cada cópia, né, então eu acho isso aí bem interessante Eu gostei dessa novidade, né, e só tá faltando então, Artemis, Persephone, o Oxeus e exclamação, né Lembrando que essa semana, né, da quarta-feira, o Alune vai poder cortar fragmentos dele E a partir da semana que vem não teremos mais fragmentos do Alune também E no caso, só vai dar pra pegar ele via cópia, né, saindo aí nas invocações aleatoriamente No geral eu gostei, né, eu não imaginaria também que o Gestalt já iria ser acrescentado aqui, né Mas a rotação tá legal, vamos ver se tem alguma upskill nova aqui Aqui tá de boa, né, essa semana, mas semana que vem não temos novidades Será que somente a semana do Poseidon que teve aí o acréscimo de personagens novos, né Xun Divino, teve o Death Tool e, logicamente, o Poseidon, né O restante vai continuar na mesma vibe, substituindo o 1, né Que o Hacker aqui substituiu não sei quem nessa rotação que eu não decorei Então, talvez seja isso, né Talvez não tenhamos mais personagens novos, não Talvez os novos foram 5, o SS, mais Death Tool e Xun Divino Beleza? Diferente do chinês que teve Kain, Cano de Gêmeos, Gestalt É o Xun Divino também E eu não me lembro qual o outro que teve também Mas eu sou mais o do Global que veio SS, beleza? Então é isso, esse aí é o primeiro tema Alonix, pensa em comentários, é um personagem muito top Mas pra ele ficar legal mesmo 1,545, eu acho que seria o mínimo, assim, pra ele ficar legal Meu é 1,444, já podem ver vários vídeos que tem no Alonix aí Essa é a build que eu uso no Alonix Dá pra jogar, eu jogo com ele de boas, assim Mas é assim, eu conto mesmo a linhagem aqui Ele ficar possuído na rodada 2 Muito chato montar time E ele vai ficar possuído na rodada 1 Normalmente eu tenho que ter 4 duplo turnos Pra garantir que eu vou ficar possuído na rodada 1 Então dá uma build de Artemis Mas é muito chato montar time de 4 Artemis mais 4, tapinha Ou aqui, eu só faço mesmo com invocação, né Pra quem já viu aí o Isaac, o MDM Eu não sei se eu cheguei a postar Porque eu acho que eu perdi o vídeo do MDM com ele Então seria isso Eu uso mais o Alonix Pra combinar na rodada 1 com o Isaac E tirando isso E Milo Divino, né Eu uso ele com o Isaac e Milo Divino Tirando isso, o meu só fica possuído na rodada 2 Então dá uma quebrada aqui A linhagem nível 4 por causa disso Esse aqui é nível 5, né Porque frequentemente flop E esse daqui dá pra levar aí nível 4 Não consegue dar uma skill aí nível 4 Mas obviamente, né O inimigo pode ter redutor de dano e tal Quanto mais, melhor, né Então é isso O gestal que dispensa comentários Porque Só quanto é comandante pandora mesmo Que a gente utiliza ele, né galera Então fechou Falando do primeiro assunto aqui Vamos agora pro segundo assunto Sobre o hype do Do Kardia E também do nosso amigão Qual o nome dele O Sukiô Ontem Não foi ontem Não foi sábado, né Eu postei Na aba comunidade Sobre qual que tá o maior hype, né Eu não quis falar Sukiô e Kardia Que se não muitos Que tem aí a A conta já Com a gema sobrando Vai querer os dois Igual é o meu caso Queria saber qual que é o hype Individual, né E Kardia Pra levemente Com os De acordo com os 1500 votos Que teve na enquete Mas É interessado, né Tivemos 29 comentários aqui Que eu ainda não cheguei A ler nenhum Pra falar a verdade Vamos ler depois No caso O Kardia Pelo que vocês podem ver A galera tá muito mais Hypada Do que o Sukiô Eu não sei se é por causa Da fanbase Fanbase do The Lost Canvas É maior do que a do Next Dimension Mas assim Os dois personagens São muito foda Quem tiver recursos Pra pegar os dois Vai ser muito foda Porque o Sukiô Provavelmente Ele deve se tornar O segundo melhor atacante Do jogo Perdendo apenas Para o Thanatos, tá Eu não sei Se tem algum Eu acho que ele vai Superar a Alône Pelo menos O que eu vejo No servidor chinês Ele tá muito mais presente Que qualquer outro atacante Alône Thanatos Exclamação de Atena Thanatos não Exclamação de Atena Alône Que eu quis dizer Exclamação de Atena Cano de Gêmeos Milo Divino Sumiu Então cara Ele com certeza Se você pegar O O Sukiô Você vai poder usar ele Muito por causa Que é assim Você vai Ah Ele tô lá Banindo o Thanatos Vou poder usar o Sukiô Não baniu Nem o Thanatos Nem o Sukiô Vou poder usar os dois Os dois são realmente Muito fortes Só que o Sukiô Ele é mais sem graça Porque ele é muito genérico Ele só serve pra atacar Você só clica Ah vou querer atacar Vou querer atacar Você não tem Muita estratégia Assim Você tem a estratégia Obviamente Ah eu tenho que fazer um time Que eu vou dar kill ali Diminuir o PV do inimigo Pra eu dar kill com o skill 2 Do Sukiô Pra ver se ele vai dar Um dano cabuloso Mas é uma estratégia Bem mais simples Do que o card É que é um personagem Que você já vai começar A pensar muito Só na hora de montar o time Você já tá pensando Pra caramba O cara tem duas builds Tem a build dourada A build vermelha Você vai ter que pensar Vou querer fazer um time de debuff Vou combinar quem Com o time de debuff Vou fazer o time de sangramento Vou usar o Choro Sapuri Não vou usar o Choro Sapuri Inclusive eu vou fazer um novo vídeo Do Choro Sapuri Hoje ou amanhã Já tá pronto Não sei quanto que vai soltar ele Falando da decadência Do Choro Sapuri E da possível salvação Que o card Pode trazer Pra ele Eu por exemplo Não uso mais o Choro Sapuri Na minha conta Pra quem vê aí As lives de Eduardo Galácio Eu não uso o Choro Sapuri Que inclusive hoje Vamos ver lá Se eu vou fazer a live Do De Como fala? De Eduardo Galácio De duas às quatro Talvez entre um pouquinho Anki Uma e meia Tá? Pra fazer A torre do selo Essa semana ainda tem A torre do selo Então deve ter Uma e meia Até quatro Vou jogar aí CDZ E de quatro Assim que eu devo jogar A The Ring Então Quem tiver disponível Esse horário Quiser ir lá Bater papo Tirar dúvidas Sobre CDZ Outra coisa Bater papo aleatório Fiquem à vontade Mesmo que eu esteja Jogando algum outro jogo Tá? Então é isso O que eu acho Que sim Vale a pena Você pegar os dois Mas a galera Tá muito mais hypado Pegar o Card Não quer dizer que o Card Vai ser melhor Do que o Sukiô Eu acho O Sukiô Vai ser melhor Do que o Card Né? Porque ele é um DPS Porque ele só vai se tornar O segundo melhor atacante do jogo O Card Não vai se tornar Eu acho O terceiro melhor atacante do jogo Ele não vai se tornar O melhor debuffer do jogo Mas ele deve ser um personagem Mais divertido De jogar Esse aí é o meu ponto De vista Sobre os dois Lembrando que Eu já postei o vídeo aqui Do Card Né? Da sua gameplay Do que eu acho dele E também postei ontem Sobre os seus Upskill Né? Eu não tinha encontrado Nenhuma gameplay Que mostrava lá Level 1 Level 2 Level 3 E aí eu encontrei Depois o Cax postou Uma review dele E lá ele detalha Todos os levels Né? E aí eu consegui fazer Uma análise Sobre os seus Upskill Né? O tão barato Ou não que ele vai ficar E o Cax Vai ficar levemente Mais barato Do que o Porque ele não precisa Upar o ataque base Caso o ataque base Dele não sofra Nenhum buff Até semana que vem Lembrando que Os personagens Eles normalmente Tem três versões Versão Teste Versão sagrada E versão Definitiva Que é o banner Tá? Então O Cax Ainda pode sofrer Algum buff Aí se ele sofrer Algum buff No ataque base Aí nossos livros Choram Beleza? Então é isso Esse é o que eu tenho A dizer Sobre o Cax Lembrando também Dos lembretos Né? De você dividir Aqui Tá certo? Pegar aí Cinco geminhas Você também Pegar no mercado O pacotinho De dez Diamantes Também Pra você Não esquecer Dessas paradas Também E é isso Agora eu vou dar Aqueles dez tiros De ar Pra gente encerrar O vídeo Não esqueça De deixar aquela moral Com seu like A sua inscrição Se possível Compartilhar Também Esse vídeo E também Se inscrever Lá no canal Nemlives Vou deixar No comentário Fixado Nemlives 2.0 Lá a gente Tá querendo Bater a meta De 1k Nós estamos Com 300 Então seja Um dos 600 Que vai ajudar Lá o canal A bater Aquele 1k Beleza? Cinco segredinhos Clicou no link E tá lá Só se inscrever Beleza? E quem tiver disponível Live hoje 2x4 Quem quiser ver depois A live Vai ficar salva Aí No nosso canal Beleza? Infelizmente Hip Pelo menos Veio o golem de rocha E a gente encerra Nossa segunda-feira Com isso Então vou ficando por aqui E até o próximo vídeo O live galera Valeu E fui Tchau 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 Tchau